Existe uma função muito interessante nesse celular aqui no Galaxy Note 20 Ultra utilizando a canetinha AS Pen. É a função de tirar fotos ou gravar vídeos com a canetinha que você já vai conferir. A canetinha fica aqui escondida, eu vou apertar e segurar, ela já aparece aqui para deslocar e eu vou trazer ela para fora e mostrar para vocês o que você consegue fazer. Tirei a canetinha, aparecem diversas funções aqui na tela, muitas funções que estão sendo abordadas aqui no nosso canal. Bem-vindo ao canal Descomplicando, eu sou o Ederson William e bora para mais um excelente vídeo. Fica aqui no canal para você aprender muito. Você vai ver na descrição do vídeo, no comentário fixado em uma tela final, a playlist sobre várias outras dicas e funcionalidades dessa canetinha da AS Pen aqui desse smartphone. Então acontece o seguinte, se você abriu a câmera aqui, acessando o app Câmera, então estou aqui com a câmera, seja na câmera traseira ou na câmera frontal aqui, segurando a canetinha. Ele está aqui com a câmera aberta, beleza. Ou se você não abriu a câmera dessa forma e você veio na canetinha e abriu aqui a câmera apertando e segurando, que olha o que vai acontecer. Ele já abriu a câmera também. Você pode então tirar fotos ou iniciar vídeos aqui com essa canetinha. Então é uma função muito show de bola. Olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui normalmente, abrindo a câmera. Vou pegar aqui, deixar aqui com a câmera frontal. Estou ali com o tripé de gravação, vocês estão vendo ali. Vou pegar aqui a canetinha e apertar uma vez. A câmera frontal está na tela aí. Apertei uma vez, olha o que vai acontecer. Ele piscou e tirou uma foto. Posicionar aqui de novo, apertando mais uma vez. Já tirou uma foto. E olha que interessante se eu apertar e segurar. Vou aqui nesse botãozinho, nessa lateral dela aqui, nesse cantinho tem um botão. Vou apertar e segurar e ele vai tirar uma sequência de fotos. Ó, o contador aqui bateu. Ele tirou uma sequência de fotos somente apertando ela aqui, o que é bem legal. Vou inverter agora para a câmera traseira. Vou pegar aqui um item, vamos pegar aqui um coelhinho e vamos tirar a foto desse coelhinho. O ator do vídeo hoje será o coelhinho. Então vamos lá, ó. Deixando ali na câmera traseira. Vou aqui nessa parte e vamos agora tirar uma foto só com a canetinha. Vem aqui com a canetinha. Apertei uma vez, piscou e tirou uma foto. Apertei uma vez, piscou e tirou uma foto. Aperte e segura. Ele vai tirar uma sequência. Olha o contador aqui, ó. Uma sequência de várias fotos. Então é bem interessante que eu possa apertar, movimentar o celular e ir tirando várias fotos, segurando a canetinha. E se estiver em vídeo? Vídeo também, ó. Vou deixar no vídeo. Agora ele já vai mudar o ângulo aqui da gravação. Tá lá certinho e vou apertar. Apertei. Ele vai dar início na gravação, ó. Apertei aqui uma vez. Deu início ali da gravação. Normalmente vou apertar uma vez. E ele vai dar o stop na gravação. Vou inverter para a câmera frontal. E a mesma coisa, ó. Estou aqui com a câmera frontal. Apertei uma vez. Vai dar início à gravação. Tá gravando ali. Normalmente. Show de bola. Aperta uma vez. Vai agora parar a gravação. Já parou. E ele armazena lá na galeria. Posso voltar na galeria e pronto. Aqui na câmera tem diversas fotos, diversos vídeos que foram tirados, ó. Essa aqui é um vídeo. Esse aqui é um outro vídeo. Aqui uma foto com a sequência de fotos que ele foi tirando vários takes daqui dessas imagens, ó. A imagem, eu fui tirando várias. Ele guardou todas essas imagens aqui. Que foi tiradas apertando e segurando esse botão. O que é muito legal. O que é show de bola. Essa função, melhor ainda, que é nativa. Porque o celular traz de forma nativa essa canetinha. Está aparecendo aí na tela para vocês, de um lado e do outro, indicações de vídeo. Onde você confere. E aí pode conferir mais um vídeo com as dicas desse celular. E também a nossa playlist com muitos truques, muitas funcionalidades interessantes para você maratonar e continuar aprendendo. Gostou do vídeo? Compartilhe com outras pessoas. E até a próxima! Tchau, tchau!